e é isso aí galera você que acompanha meu trabalho aí tem dois cavaquinhos disponíveis aí a pronta entrega para você aí beleza você pode entrar diretamente lá no meu site plano esses dois cavaquinhos aí beleza baratinho na promoção é só entrar lá chegar e conferir dois cavaquinhos a pronta entrega para você cavaquinho barato beleza tava aqui da marca oliver baratinho para você tá comprando qualidade de som 100% beleza só entrar no meu site agora e comprar e encomendar o seu em que senão vai ter que esperar daqui uns 15 dias só pegar o seu beleza rapaziada valeu um abraço www.emersonbrasamusic.com.br ou mandar um e-mail pra mim emersonbrasa arroba gmail.com bom tem esse mais clarinho aqui e tem mais um escurinho com a lateral escura beleza um abraço valeu